Hoje a Atlas Schindler, que fabrica elevadores para todo o Brasil, uma empresa mundial, inclusive, está fazendo um evento em Capão da Canota. A gente veio aqui conferir. Estamos aqui com o Diógenes Abreu, ele que é gerente do Rio Grande do Sul e vai nos explicar um pouquinho primeiro, né, Diógenes? Eu vou te pedir para a gente falar sobre um geral da empresa, essa empresa que é mundial, como a gente ouviu aqui na palestra, e tem aí em mais de 100 países suas filiais. Isso, a Schindler é uma empresa suíça, é presente em mais de 100 países e está no Brasil há quase 100 anos, atendendo nossos clientes com venda de equipamentos como escada rolantes, elevadores, esteiras rolantes. O que a gente viu hoje aqui é que tem uma novidade, que é o Schindler 5500, se eu não me engano, que ele traz uma série de tecnologias para que possam ser utilizadas nos elevadores dos nossos residenciais em Capão. Isso, o elevador S5500 é uma nova linha de elevadores, onde ela privilegia a flexibilidade, ou seja, hoje o cliente pode optar por vários tipos de acabamento, fortalecendo também a tecnologia. Hoje, esse elevador dispensa a utilização de casa e máquina. Então, o cliente consegue ganhar um andar a mais, um pavimento a mais, que ele pode usar como área de lazer ou construir um pavimento a mais. Diógenes, a gente vê também aqui, foi explicado, que não só a facilidade para o construtor, mas também para quem vai usufruir, os usuários dos elevadores, porque hoje em dia, a Atlas lança aqui que a tecnologia é, quando falta luz, o elevador não para. Como é que funciona? Isso, o elevador é dotado no sistema de segurança, que quando falta energia, o elevador consegue fazer um movimento até o andar mais próximo, abrindo as portas e liberando o passageiro. Então, ele permite a saída do passageiro sem deixar o passageiro preso no elevador. Além disso, a gente vê também tamanho de porta, tamanho de altura, flexibilidade também para deficientes físicos, tudo isso já está implantado nessa nova tecnologia do 5.500. Tanto nos 5.500, quanto os elevadores que nós já vendemos aqui em Capão da Canoa, S3.300, S3.100, todos eles anotados de projeto que atenda à lei de deficiência física. Ou seja, cada vez mais essa exigência está ficando mais forte. Então, a gente tem que ter esse equipamento disponível para os nossos clientes. A gente viu um logo aqui da Atlas, que eu até achei bem interessante, que eu gostaria que tu repetisse, que em uma semana a Atlas movimenta o mundo todo. Como é que é? Isso. Estatisticamente, a Atlas, a Schindler transporta no mundo um bilhão de pessoas. Então, a Schindler movimenta no mundo. Em uma semana, ela consegue movimentar como se fosse a população do mundo. É uma estatística bem interessante. Isso é legal a gente falar, porque a gente vê o tamanho da estrutura e como o técnico estava falando aqui também, né, Diógenes. Os técnicos estão aqui em Capão da Canoa, prontos para atender qualquer eventualidade que esteja ali. Isso dá uma segurança também para o construtor e para o usuário. É, nós trabalhamos muito forte na questão de segurança e da manutenção preventiva dos equipamentos. Mas, eventualmente, nós precisamos fazer um atendimento de manutenção corretiva. Então, nós temos técnicos em Capão da Canoa, que em caso de necessidade, ele faz um atendimento bem rápido. Além disso, uma nova estrutura vai ser instalada também aqui em Capão da Canoa para representar todo o litoral da Atlas Schindler. É, essa é a grande novidade que a gente vem trazer na área de serviços, né, do atendimento avançado. Nós escolhemos Capão da Canoa para abrir o nosso posto aqui no litoral. Então, nós vamos ter um escritório aqui na parte central de Capão da Canoa, dotado de uma estrutura administrativa de um supervisor de operações que vai atender os clientes muito mais próximos. É, isso é muito bom. Isso vai acontecer em média daqui a uns 15, 10, 15 dias, as Diógenes e o endereço também para o pessoal poder se localizar, já visitar o escritório e conhecer a Atlas. Ele fica bem no centro aqui de Capão da Canoa, na Avenida Marabá, acho que é 2.200. Tá certo, então. Você conheceu um pouquinho da Atlas Schindler, que é uma empresa que fabrica elevadores, está muito presente aqui em Capão da Canoa, e agora com a sua nova sede na Marabá. Até lá, confira.